Especialistas alertam sobre o feriado prolongado. Eles temem que os casos de Covid-19 em Minas possam aumentar após os dias de folga. A cepa indiana também ainda é motivo de preocupação e dúvidas. Em Belô, a Prefeitura suspendeu o ponto facultativo dos servidores municipais para esse e para os próximos feriados até o fim do ano. A noite de véspera de feriado começou com movimento grande na rodoviária de Belo Horizonte. O saguão ficou cheio. Na área de espera, havia distanciamento entre as cadeiras. Muita gente estava aproveitando a folga para visitar a família. Se privando de viajar por causa da pandemia, hoje em dia está mais tranquila ou não? Não, ainda não estou tranquila não. Estou indo porque eles já estão lá, senão estava quietinha aqui mesmo. Mas com muitos cuidados, eu imagino. Com certeza, com certeza. Está levando o que aí para se cuidar? Álcool. Álcool e gel está na bolsa. Na bolsa de Emiliana, álcool e máscara de reserva. Ela veio de Ubaporanga, parou em BH para seguir para Curitiba. Mais de 17 horas de ônibus. Eu estou indo socorrer minha filha. Eu tenho um netinho que amanhã completa nove meses. E esse neném está com inflamação nos rins, está dando febre. E eu estou indo socorrer minha filha, ajudar a cuidar do netinho por uns dias. Entre embarques e desembarques, cerca de 75 mil pessoas devem passar aqui pela rodoviária de Belo Horizonte neste feriado. O volume é 158% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a gente ainda estava no começo da pandemia. São esperadas 2.048 partidas, 87% a mais que neste mesmo período em 2020. E 1.916 chegadas de ônibus, 123% a mais que no ano passado. Hoje eu vou me levar de passar com minha família. Por causa da pandemia, você tem mudado esses hábitos de viajar? Bastante, bem reduzido, bastante. No ano passado, por exemplo, você viajou no feriado de Corpus Christi? Nesse período, não. Bem limitado mesmo. Para desestimular viagens, encontros e aglomerações, na capital a prefeitura comunicou que os servidores municipais não terão ponto facultativo nos feriados até o fim do ano. A preocupação é grande porque a taxa de isolamento social em Minas Gerais nas últimas semanas de maio foi cerca de três vezes menor do que no mesmo período do ano passado. Se entre 23 e 24 de maio de 2020 ela chegava a 54 pontos na escala de 100 da Fiocruz, entre 22 e 23 de maio deste ano estava em 16. Este professor da UFMG, que mapeia as variantes do vírus no estado, afirma que o número de casos da covid se mantém em um patamar alto. A variante P1, mais transmissível e grave em pacientes jovens, é responsável por cerca de 90% dos casos em Minas. O encontro dela com a variação indiana é um mistério para os pesquisadores. Seria um grande experimento de evolução viral o que aconteceria, porque seria o primeiro momento em que essa variante indiana seria introduzida numa população com uma quantidade tão grande de P1. O Brasil tem uma característica muito atípica em relação a todos os outros países do mundo, em que aqui essa variante se tornou predominante, e a gente realmente não sabe qual das duas venceria, quem tornaria a mais comum depois desse encontro. Com as viagens nesse feriado, a preocupação é o novo boom de casos de covid-19 nas próximas semanas. Todo o esforço da sociedade, independente do que o poder público possa ou não estar fazendo, nós também temos uma responsabilidade frente a isso, e se não a assumimos, o preço vai ser pago por nós mesmos. Para quem vai pegar a estrada, este infectologista recomenda alguns cuidados. As medidas essenciais devem ser o uso da máscara, higienização das mãos, principalmente distanciamento das pessoas, evitar locais fechados com várias pessoas que não são do seu convívio, porque são nessas situações em que há aumento de transmissão, aumento do risco de transmissão do vírus. Ele lembra que mesmo quem já está vacinado, precisa seguir as recomendações. Ainda não pode liberar os vacinados, infelizmente, porque a vacina previne doença grave, principalmente, ela diminui o risco de adoecimento, mas ela não impede totalmente o adoecimento. Então os vacinados ainda podem adoecer e podem participar da cadeia de transmissão. A Aline já se vacinou, mas não abre mão de se proteger. Máscara e álcool gel.